Como representante dos povos indígenas, hoje, venho aqui dizer que nós queremos rever esse acordo do Mercosul, que tenha a nossa participação, que garanta a participação e a discussão dos povos indígenas nesse acordo e que respeite a Convenção 69 da OIT, que garante os nossos direitos na consulta livre, prévia e informada. Legenda Adriana Zanotto